E é isso aí rapaziada, mais um vídeo começando no nosso canal do YouTube no maior polo de eletrônicos da América Latina e detalhe pequeno, o melhor preço de notebook você vai encontrar aqui ó chama na vinheta aí E é isso aí rapaziada, mais um vídeo começando hoje com uma pitada de bom amor olha nosso motoqueiro fantasma aí ó É isso aí, frete grátis São Paulo, grande São Paulo, o motoqueiro vai fazer a sua entrega é ou não é Heartzinho? Isso mesmo, até o seu escritório ou no conforto da sua casa Não precisa sair da sua casa para fazer a retirada ou assistência técnica ou até a compra do seu novo notebook chegando no conforto do seu escritório e da sua casa E hoje a gente vai ter o que Heartzinho? Ah, configurações monstras e também preço de promoção aqui no balcão gente ó Hoje a gente vai falar rapaziada, de preço para todos os bolsos Para quem quer gastar muito, para quem quer gastar pouco, para quem quer gastar médio Vai ter preço e qualidade para todo mundo Vamos começar hoje com a nossa MacBook Apple Olha galera aí ó, de 5 Dual-Core, com 4 GB de RAM e ela é uma máquina muito legal Essa é de 120 GB, preço Rodolfo? Mamata, essa tá num preço bacana rapaziada Ah, mas a galera tá vendendo preço de Acer Nitro 5, preço de MacBook, preço Macbook novo Tá, somos loja física, damos um ano de garantia Isso independente da máquina nova ou seminova Isso é um ponto muito importante aos haters de plantão, tá Preço, 4 mil parcelado em 10 vezes no cartão ou 3.500 reais à vista Detalhe, todas as nossas máquinas com um ano de garantia Agora a pergunta é, uma máquina tecnicamente cara né Quer uma máquina barata rapaziada? Então chama a Rex Vem pra mim, vem, aqui ó que legal ó, Pentium, Quad-Core, 4 GB de RAM e um SSD de 120 Rodolfo, traz um precinho pra eles aqui ó Essa compactzinha galera, processador Intel Pentium com 4 GB de RAM e SSD de 120 Como o Rex falou, muito boa pra você que vai começar a estudar ou fazer uma faculdade Ou um trabalho básico de casa, uma renda extra, uma máquina extremamente barata Mil reais em 10 vezes no cartão ou 800 reais à vista Melhor page do Notebook que você vai encontrar aqui rapaziada Chama, agora vamos falar de preço do que Rex? Preços médios Preços médios, vamos lá Quem tá mandando algo legal Tem aqui ó, pra mim ó Aqui gente, temos um processador i5 da oitava geração, 8 GB de RAM e um SSD de 240 GB Por apenas quanto Rodolfo? Essa eu vou deixar pra você, artizinho Gente, se liga só nessa maquininha Valorzinho, 2,200 GB E quantas vezes no cartão você faz pra galera? Até 10 vezes sem juros Segura a concorrência, chora 10 vezes sem juros no cartão de crédito Chama, aqui tem preço e qualidade Pagamento à vista tem quantos porcento de desconto? Sempre vai ter desconto gente, aqui com a gente é diferenciado 10% de desconto no pagamento à vista Lembrando você que tá assistindo esse vídeo Fiquem de olho, no final dele vai ter uma promoção irada Lembrando que segue a gente lá no Instagram Alfanote Oficial Deixe seu like, compartilha, comenta, se inscreve Pra ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas Que também estão pesquisando assim como você Não esquece de ativar o sininho gente Ative o sininho pra poder receber as notificações A gente tem dicas, assessoria e tudo mais Não é só venda Próxima máquina, artes Vamos trazer uma diferente Com plaquinha de vídeo aqui gente Plaquinha de vídeo de 2 GB Essa daqui é uma i7 de décima geração Ela tem 8 GB de RAM E uma tela muito legal IPS Vocês que procuram aí pra jogar também Simplificadamente Tá aqui a máquina Rodolfo, vem de um preço Eu não, fala você o preço pra galera Não, então eu vou ter que falar Gente, em 10 vezes sem juros Vocês vão pegar ela por R$3,500 Quer falar o que? Ah, eu quero a vista A vista O Rodolfo vai dar um precinho e dar uma vista pra vocês 10% de desconto ou um pouquinho mais R$3,200 no Pix ou no débito Você leva essa máquina embora Essa belezinha Siga a gente lá no Instagram Siga a gente no nosso canal Meu número do WhatsApp vai aparecer no rodapé 967376710 A gente vai cuidar muito bem do seu notebook Vai tratar muito bem do seu dinheiro Do seu dinheiro Aqui vale mais A concorrência pode te cobrar mais caro Eu te cobro o preço justo Com a melhor assessoria de São Paulo Vocês que assistiram até o final Se liga só na promoção de carnaval Na compra de um Dell XPS Você ganha um real É isso aí rapaziada Na compra do Dell XPS Processador i7 11ª geração 16 GB de memória RAM Tela IPS 4K Com 502 GB de memória SSD Você ganha inteiramente grátis Um smartphone É isso mesmo Só na Alfa Norte você tem promoção dessa É isso aí galera até o próximo vídeo Valeu